Olá meus amores, tudo bem? Hoje é dia 29 de 1 de 2021. Bom, hoje nós teremos três momentos, português, matemática e artes. Vamos lá? Em português nós estaremos fazendo uma revisão das bogas. Bom, vou ler o texto com vocês, tá? Vou compartilhar para poder estar lendo. Vamos lá. O ursinho. Um dia o ursinho tentou alcançar uma linda colmeia para o mel tirar. Subiu em potinho, mas não alcançou. O ursinho baixinho, o mel não pegou. A atividade. Pinte no texto as palavras iniciadas por bogas. Então, vocês irão procurar no texto, tá? Esse textinho aqui, ó. O textinho ursinho. Um dia o ursinho tentou alcançar uma linda colmeia para o mel tirar. Subiu em potinho, mas não alcançou. O ursinho baixinho, o mel não pegou. Então, a atividade aqui, a número um, tá pedindo assim. No texto, pinte no texto as palavras iniciadas por vogais. Quando eu peço para pintar no texto as palavras iniciadas por vogais, as palavras vão começar com a vogal. A, E, I, O, U. Não é? Você não vai pintar somente a vogal, não, que começa a palavra. Vamos supor, lá tem a palavra urso. Você vai pintar toda palavrinha urso. Se tiver a palavrinha escola, você pinta. Então, você vai procurar palavra, certo? Vamos supor, tem a palavrinha, palavra que comece. Lembrando, quando eu acho uma palavrinha, entre palavra vai ter um espaço. Lembra que eu falei uma palavrinha? Eu tenho uma palavrinha, terminou a palavrinha, as letrinhas vão estar juntas. Aí, quando começa outra palavrinha, vai ter um espaço entre uma palavra e outra, certo? Vamos lá. Então, a palavrinha vai começar com a vogal. Ou vai começar com a vogal A, ou vai começar com a vogal E, ou vai começar com a vogal I, ou com a vogal O, ou com a vogal U, certo? Continuando. Vou continuar explicando. Complete as palavras. Então, aqui, vocês irão completar a palavra colmeia. Todas vão ser completadas com vogais. Mel, ursinho, potinho, certo? Está aqui. Aqui, ó. Se você olhar quais são as consoantes, vocês só procurarem aqui quais são as vogais. As letras que você usou para completar o nome acima são chamadas de... Escreve aqui. Elas são chamadas de quê? Marque aqui a resposta. Aliás, não escreva. Marque a resposta. De letras ou de letras consoantes ou letras vogais, certo? Escreva abaixo as letras vogais. Então, aqui, ó. Você vai escrever o quê? As vogais. Copie uma palavra do texto e pinte as letras que não são vogais. Então, você vai aqui, ó. Tanto que esse texto é bonitinho. Ou tanto de palavras que tem. Escolha uma palavra. Escreva aqui e pinte as que não são vogais. Como são chamadas as letras que você pintou? Escreva aqui como elas são chamadas. Escreva abaixo as letras consoantes. Então, lembra? Quando nós trabalhamos o alfabeto, que nós trabalhamos as vogais e as consoantes? Então, aqui. Escreva as letras consoantes. Todas as consoantes. Pinte as colmeias de acordo com as letras. Consoantes de amarelo e vogais de vermelho, certo? Essa é a nossa atividade de português. Fazendo uma revisão de vogais e consoantes, certo? Vamos lá agora para a matemática. Em matemática, nós vamos dar continuidade no nosso trabalho de números naturais. Nós já trabalhamos. Número um, dois, três, quatro. Hoje, nós iremos trabalhar números cinco e seis, certo? Cinco e seis. Nós vamos trabalhar o número cinco. E iremos trabalhar também o número seis. Por exemplo, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco flores. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco flores. Certo? E aqui eu vou ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis botões. Aqui eu tenho seis, cinco flores e aqui eu tenho seis botões. Quantidade? Quantas flores? Cinco. Quantidade? Seis botões. Vamos lá na atividade. Observe. Quantos gatinhos eu tenho aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. Olha o numeral cinco. Cinco gatinhos. Este é o numeral cinco. Cubra o pontilhado para formar o numeral cinco. Ó, bem reto, desce, barriguinha. Para frente, não é para trás. Pinte as malas que tem o numeral seis. Olha aqui. Seis e seis. Lembrando, cubra o numeral seis. Complete o quadro. Lembra o numeral seis. Barriguinha para frente também. Desce lá embaixo. Pinte os conjuntos que tem seis elementos. Seis. Conte e pinte. Olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pintar? Não. Joaninha. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Vou pintar? Sim. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis caracóis. Uma flor. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis borboletas. Certo? Realiza a atividade. Temos também a atividade matemática que irá para a casa. Vamos ver? Está aqui. Matemática para casa. Nós vamos trabalhar revendo os numerais que já vimos no decorrer da semana. Já trabalhamos. Então, ligue cada conjunto ao numeral correspondente. Conte os conjuntos e liga o numeral correspondente. Temos quatro, seis, cinco e três. Ajude Davi a contar e escreva os numerais que saíram de cada dado. Olha aqui. Conte. Um, dois, três. Conte e escreva os numerais correspondentes. Complete os balões com os números, com os numerais que estão contando. Um, dois. E continue a completar. Danilo ganhou quatro bolinhas de gude para a coleção dele. Pinte o saquinho que contém quatro bolinhas de gude. Então, conte e pinte o que contém quatro bolinhas de gude. Complete os conjuntos para que cada, para que todos fiquem com quatro elementos. Se eu tenho um, quantos balões eu vou ter que desenhar para que fique com quatro? Dois quadrados. Quantos quadrados eu tenho que desenhar para que fique com quatro quadrados? Uma lua. Quantas luas eu vou ter que desenhar para que fique com quatro luas? De acordo com os numerais de cada ficha, desenhe a quantidade de elementos que cada conjunto precisa. Eu tenho uma laranja, mas eu preciso de três laranjas. Quantas laranjas faltam desenhar? Dois. Dois. Quanto sal falta desenhar para ter dois? Quatro. Quanto eu tenho que desenhar para ter quatro? Então, complete a atividade, certo? Vamos lá. Agora, arte. Vamos trabalhar a arte. Vamos lá. Vou ler o texto de arte para vocês, meus amores. Compartilhar a arte. Vamos lá. Arte. Vamos ler junto o texto? Tinha passe... Tininha passeava sozinha e foi um rio atravessar, escorregudo no galho seco. Começou então a gritar, socorro, eu não sei nadar. Tadinha da joaninha. Tininha passeava sozinha. E foi um rio atravessar, escorregudo no galho seco. Começou então a gritar, socorro. E não sei nadar. Eu não sei nadar. Será que alguém apareceu para socorrer a tininha? Ou ela continuou no rio? Ela não sabe nadar, gente. E agora? O que vai acontecer com a tininha? Eu também não sei. Eu também não sei. Eu quero saber o final dessa história. Ah, mas alguém deve estar aparecendo para socorrer a tininha. Bom, a atividade. Passa pintinhas na joaninha e pinte bem bonito. Desenhe também um gramado para a joaninha ficar. O que vocês vão fazer? Faça as pintinhas que a joaninha precisa. Desenhe um gramado bem bonito. E não esqueça também de pintar a joaninha. Certo? Essa é a nossa atividade de arte. Pintura livre. E beijo no coração de todos. Até a próxima.